Quem diria que a compra por aproximação do cartão de débito ou crédito se tornaria um perigo? Isso é terrível, né? Acho que eu vou ter que voltar o que eu fazia antes, né? De inserir sem ser esse por aproximação, pelo menos acho que é mais seguro. A gente vai ter que deixar e passar na senha de novo, né? Vai ter que voltar a estar casando. Com certeza, né? Se continuar assim a gente vai ter que voltar. Cybercriminosos inventaram um novo vírus apelidado de Prilex, capaz de roubar comerciantes e clientes de uma só vez. O esquema funciona da seguinte forma. Por telefone, o golpista se passa por funcionário da empresa que opera a maquininha usada no comércio, dizendo que o sistema precisa ser atualizado. O criminoso, então, envia o link para o lojista e quando ele clica, o vírus é instalado sem que o empresário perceba. E é aí que mora o verdadeiro perigo. O cliente, sem saber de nada, vai fazer o pagamento aqui no caixa. Ele usa o cartão de débito ou crédito por aproximação. E ele faz assim, ele coloca o cartão aqui, só que vai dar essa leitura de erro. Automaticamente, o cliente vai inserir o cartão aqui na maquininha, vai colocar a senha e pronto, fez o pagamento. Só que os cibercriminosos, de uma só vez, conseguem roubar o valor da compra do lojista e ainda clona todos os dados do cartão do cliente. O vírus consegue detectar e bloquear qualquer tipo de compra, mesmo por aplicativo de celular ou até mesmo com relógio inteligente por aproximação. O novo golpe deixou as pessoas assustadas. É, isso aí eu não estava sabendo não. Isso aí eu não estava sabendo, isso daí não. Assusta, não assusta? Assusta muito. Assusta muito. Bastante. Essa é nova para mim, eu ainda não sabia disso. Agora eu vou ficar um pouquinho mais atento agora. E tem cliente que ainda prefere pagar no método tradicional, o dinheiro. Seu Agnaldo acredita que o Banco Central e os bancos têm responsabilidade direta em proteger o cliente. O Banco Central, ele não quer saber, porque você passou o cartão. Se você não perceber rápido, porque você recebe a mensagem, você não entra em contato com o banco, o banco não te estoura esse valor. Dificilmente. Em resposta a nossa reportagem, as operadoras de cartões dizem que não tem nenhuma evidência comprovada deste golpe. A Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços também afirma não ter encontrado qualquer tipo de fraude no mercado. Mas durante a nossa reportagem, encontramos algumas vítimas que já tiveram os cartões clonados em maquininhas. Eu liguei no banco, eles cancelaram rapidamente, mas ainda perdi uns mil reais. Mil reais de prejuízo? Isso. Por isso, os especialistas fazem um alerta. Caso, na aproximação, dê a mensagem de erro, que ele seja um alerta. Opa, surge ali uma lâmpada, um sinalzinho, opa, tem que parar por aqui. E a partir daí, ele negocie com o lojista uma outra forma de pagamento. Uai, seu app de vídeos curtos.